Quem foi até a Câmara de Vereadores de Jatai na manhã desta sexta-feira, encontrou o prédio assim, com as portas fechadas. O motivo? Um surto coletivo de Covid-19. O José Donizete procurou atendimento e precisou ir embora. Eu acho que deveria ter pelo menos um atendente aqui para explicar para a gente o que está acontecendo. Segundo informações de colaboradores da casa, boa parte dos vereadores e funcionários contraíram a doença. E para evitar que a propagação fosse ainda maior, eles optaram por fechar as portas. Os vereadores não estarão presentes aqui na Câmara. Mas muitos deles, que não estão contaminados com a Covid, seguem os atendimentos de casa através das redes sociais e presencial só a partir do dia 15 de fevereiro. O vereador Deusair Parente foi o primeiro parlamentar a testar positivo para a doença. Ele já se recuperou e enviou um vídeo para a nossa equipe. Fiquei cinco dias internado com a Covid, 25% do meu pulmão afetado, me subiu a glicemia, me subiu a pressão alta e agora estou recuperando, graças a Deus. De casa, outros parlamentares também se manifestaram sobre o surto no legislativo. No nosso gabinete não teve ninguém que testou positivo, eu não estou com Covid, mas por precaução a Câmara Municipal já está aí, no período de oito dias vai estar com trabalho suspenso. Nós tivemos que fechar o gabinete porque a nossa secretária testou positivo e fechamos o gabinete para isso. Mas agora estamos todos bem, ela também já está curada, esperando vencer os sete dias que foi dado agora para a suspensão dos trabalhos e para voltar à atividade. A gente recebeu um comunicado do Ministério Público e foi decidido que há necessidade de fechar a Câmara oito dias para fechar esse ciclo de contaminação. São oito dias que estaremos ausentes da Câmara, mas atendendo normalmente home office. Durval Júnior, tesoureiro na Câmara, explica que na próxima semana iria começar as sessões ordinárias, mas por decisão da mesa diretora, elas foram adiadas. E assim a gente decidiu por melhor, por causa de tanto caso da Covid estar tendo na casa, na Câmara, decidimos adiar sessões para o dia de 22 a 26. Nós tentamos contato com a presidente do Legislativo, Marina Silveira, mas por problemas pessoais não pode nos atender. Procuramos também os demais parlamentares, mas eles não se manifestaram.